Música Timor-Leste no Guiné-Bissau continua a meta em cooperação bilateral. E a segunda de Presidente da República, Guiné-Bissau, um marro se socorra soro malro ao Presidente da República, José Ramos Horta, onde discute com a nova cooperação bilateral entre a nação Rua, no Mosco ali com a nova situação conjunta internacional. Horta Rattete, Guiné-Bissau, Ranesan, país especial, onde participa e a história timor-leste nian, também visita da Rulux, efe-estado, Guiné-Bissau, Ranesan, Ondra Ida. Primeira vez, Presidente, venho ao nosso país, uma honra, um grande prazer rever o Presidente e ter aqui entre nós o Presidente de um país que foi o único a reconhecer a proclamação unilateral da independência do Timor-Leste em 1975. E quando a questão do Timor-Leste chegou à Assembleia Geral da ONU, a Conselho de Segurança, foi a missão permanente da Guiné-Bissau que esteve ali para me apoiar, naquela altura, para apoiar o Timor-Leste. Portanto, é um país muito especial na história do Timor-Leste. Por isso, é uma grande honra e prazer sempre receber um chefe de Estado da Guiné-Bissau ou qualquer personalidade governamental da Guiné-Bissau ou personalidades privadas da Guiné-Bissau. Presidente Guiné-Bissau declara Guiné-Bissau, o povo Timor-Leste, Ranesan, Nassão, Maungo Alin, Tamba luta, Ranesan, Baindependência, Nunei, agora nação Ruanê, independente e ONU, não se continua a criar relação nebedia. A Guiné-Bissau e o povo Timor, somos povos irmãos, somos mais do que amigos, somos povos irmãos. Fizemos a mesma luta para as nossas independências e hoje somos países livres e independentes e continuamos a ter uma boa relação, sobretudo político e diplomático. consertamos bastante. Temos um fórum de consertação que é a Cplp, também nas Nações Unidas, e estamos a ponderar abertura das embaixadas da Guiné-Bissau, também Timor-Leste, a Guiné-Bissau. Isso para mostrar de facto a proximidade entre os dois estados. E falamos de várias coisas, entre as quais a situação da conjuntura internacional. como sabem, hoje há problemas na faixa de Gaza, e a situação da Ucrânia e Rússia, e sempre que acontece o Prêmio Nobel da Paz, como sabem, isso preocupa-lhe muito e bastante. Sim, falamos, exatamente. É isso que eu disse, que há possibilidades de abertura das embaixadas da Guiné-Bissau aqui, no Timor-Leste, na Guiné. E nós falamos também de vários assuntos, entre os quais a situação internacional, e falamos também da Cplp. Além de nem, a bom Presidente da República, Guiné-Bissau, se participamos, cerimônia, aniversário, loram proclamação, independência Timor-Leste, Badala, Ratnulo, Ressingualo, e recinto, Palácio Presidencial, Aitara Claran, também é tão convite, Rússia, se festado. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen.